Música Muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural, seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia, Senar Mato Grosso, é sempre um prazer poder contar com a sua companhia, com a sua audiência. Pelos próximos minutos a gente vai trazer informações sobre fruticultura, quem está aqui comigo hoje é um técnico credenciado junto ao Senar Mato Grosso, engenheiro agrônomo, o Leandro, Rafael Fá, que já esteve conosco em outra oportunidade, também falando sobre um assunto muito importante, muito legal, que é conhecer histórias de produtores que por meio de orientação técnica e gerencial conseguem transformar as suas vidas, conseguem alcançar resultados melhores e assim vai ser o assunto de hoje também, né Rafael? Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz Patrano, tudo bem? Tranquilo. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui novamente, trazendo mais um caso de sucesso em fruticultura e dessa vez a gente vai trabalhar com banana, outra vez foi abacaxi, então dessa vez um caso de sucesso trabalhando com banana, diversificar um pouquinho as frutas aí. Maravilha, o Leandro, como eu disse, o Leandro Rafael Fá, que ele é engenheiro agrônomo, mestre em melhoramento de plantas e também técnico credenciado junto ao Senar Mato Grosso, faz parte daquele time, né, realmente de pessoas que estão no Senar e que levam conhecimento, estão em contato muito próximo com os produtores, contato frequente, né Leandro? Vocês aí têm um grupo de produtores que são atendidos que constantemente vocês estão visitando, coletando informações no campo, traçando estratégias para que os resultados realmente apareçam, né? Isso mesmo, Patrônio, a gente está lá na linha de frente para que os alimentos cheguem na casa do consumidor com qualidade e segurança, tá? A gente está atendendo atualmente 30 produtores de fruta e 40 produtores de hortaliças, então de fruta é uma vasta oportunidade de serviço e emprego. Perfeito, é o Senar Tech Horticultura que se difunde ali com a fruticultura também. Vamos então começar a conhecer um pouquinho do nosso caso de hoje que você vai trazer aqui. Bom, antes de nós falar do caso de sucesso, vamos falar do início do Senar Tech Horticultura, vamos falar do início desse projeto, tá? O início desse projeto se deu lá em meados de março de 2019, onde foi uma parceria da Unimad, do Sindicato Oral e a Secretaria de Agricultor de Tangará da Sera, junto com o Senar, com o desejo de atender produtores de hortaliças e fruticultura. Essa parceria, ela teve como ponto de partida o MT Horticultura, que é um projeto de extensão, desenvolvido lá pelo William Krause na Unemad, e que em 2018 teve a primeira feira do MT Horticultura, e isso movimentou muito a região lá em Tangará. Então o MT Horticultura abriu essa porta para o Senar conseguir fazer assistência técnica em Tangará e auxiliar os produtores na assistência técnica. São atendidos hoje, tanto produtores de fruta como de hortaliças. No caso de fruta que eu trabalho, a gente trabalha com 30 produtores de fruta, trabalhando tanto com banana, abacaxi, maracujá, diversas frutas. O diferencial é que são visitas mensais. No caso da fruticultura, é uma visita mensal e de hortaliça, duas visitas mensais com duração de duas horas. Perfeito. E esse contato, a gente sempre frisa aqui, ele é extremamente importante justamente porque o produtor abre a porta da propriedade para o técnico, para quem vai trazer essa orientação, e é essa frequência que vai, de fato, fazendo com que essa relação fique cada vez mais próxima, e o técnico consiga traçar as estratégias conjuntas ali com cada produtor, porque cada caso é um caso, né, Leandro? Isso é sempre muito importante dizer, não há uma receita de bolo, né? Não, cada caso é um caso específico. Nenhum produtor é igual, cada um tem sua dificuldade, cada um tem a sua receita, então a gente nunca pode comparar um produtor com o outro. Perfeito, perfeito. Cabe destacar que em 2019, esse foi um projeto pioneiro, tá? Na questão da assistência técnica do Senar. Até antes, vinha trabalhando com gado de corte e gado de lei. Então, esse Senar Tec Horticultura abriu porto para novas frentes. Hoje, eu tenho perspectiva de abrir novas frentes, principalmente para a banana em Nossa Senhora do Livramento, que vai atender mais produtores de frutos. Perfeito, podemos seguir, então, agora, assim, depois de apresentado o projeto, né, resumido, então, um pouquinho das ações. Vamos conhecer o nosso produtor que você destaca aqui, a atividade dele, as mudanças na propriedade dele. É, o caso de sucesso dessa vez que a gente escolheu foi o caso do produtor Gleder Luiz Teixeira. Ele administra a propriedade de instância São Francisco, localizado lá na comunidade Ararão, em Tangará da Sera. Cultiva a banana da Tera, em 17 hectares, e tem uma produção mensal de 300 caixas. E ele iniciou a assistência técnica do Senar logo quando iniciou a assistência lá, em março de 2019. Essa aqui, produção atual, 300 caixas, já depois da presença, né, do Senar, do programa. Então, vamos ver como que era antes, o que vocês encontraram, quais foram as mudanças, as ações ali na propriedade. Vamos destacar antes, por que da banana Farta Velhaca? Por que da banana da Tera, que é popularmente conhecida? Por que o Gleder optou por plantio dessa banana? Ele iniciou o plantio dele em 2018, ele plantou primeiramente um talhão de mais ou menos 1,5 hectare, conseguiu algumas mudanças com qualidade e viu que tinha perspectiva de crescer essa banana na região. Um destaque dessa banana Farta Velhaca é o alto valor agregado. A caixa dela, aqui em Cuiabá, gira em torno de R$ 80,00, R$ 100,00 a caixa. E ela dificilmente sofre muita oscilação de preço, diferentemente das outras bananas, que na época da seca tem um valor muito elevado e na época da chuva acontece a depreciação do valor dela. Além desse alto valor agregado, ela tem uma importância regional aqui no Mato Grosso, principalmente. Ela é muito utilizada, principalmente na gastronomia matogrossense. A tal da farofada, o pessoal faz bastante, banana frita, o chips. Então, é uma banana que aqui na nossa região do Mato Grosso, ela tem muita importância. Ou seja, uma demanda constante ali, né? Isso, é uma demanda constante. Outro ponto positivo dessa banana é que ela tem uma boa resistência a doenças, principalmente a cigatoca e o modo Panamá ali. Então, a cigatoca, a gente consegue trabalhar com a banana Terta tranquilamente, sem ter muita interferência na produtividade. Outro maior destaque também dela é a questão da sensibilidade aos tratos culturais, principalmente a irrigação. Então, é uma banana que ela responde muito bem. Se você fizer os tratos culturais bem certinho, adubar, fazer adubação de cobertura, principalmente colocar a irrigação, ela te dá uma banana muito grande, com perspectiva de até 20 quilos por caixa. Ótimo, muito legal, perfeito. Além disso, a gente consegue trabalhar com um maior adensamento. Diferentemente das outras bananas que é de 3x3, 3x2, a gente consegue trabalhar com um espaçamento bem adensado, até 2x2. Ou seja, você consegue otimizar ali a tua área, né? Isso. Plantar mais pés ali na mesma área. Conseguimos trabalhar com até 2.500 bananas por hectare. Perfeito, perfeito. Muito legal. Vamos lá. Depois de destacada, vamos conhecer um pouquinho do diagnóstico da propriedade. Essa foto aérea mostra o quê? Essa aqui é uma foto aérea lá da propriedade do Sr. Glad. No início de 2019, quando a gente chegou na propriedade, o estalhão em amarelo são os plantios de banana, e em destaque da cor azulada é a área que ele arrendava da propriedade para o plantio de soja, milho, suas culturas. Ou seja, ele não utilizava toda a propriedade dele para uso próprio ali, né? Ele deixava, ele realmente arrendava um pedaço. Ele começou plantando primeiro a parte de cima, quando está aqui lá, viu que tinha perspectiva de crescer, teve um bom valor de aquisição, e ele conseguiu multiplicar essas bananas e plantar outro talhão. Então, essa é a nossa perspectiva quando nós chegamos lá. Ele tinha dois talhões, aproximadamente dois hectares. E atualmente, a última imagem que a gente tem atualizada é do mês 9 de 2020, onde ele conseguiu fazer o escalonamento desse plantio, conseguiu mudar um pouco os tratos culturais dessa banana, e atualmente tem sete hectares e sete talhões plantados. Ou seja, o arrendamento foi perdendo espaço ali, né? O arrendamento foi perdendo espaço. Ele foi realmente expandindo para o plantio próprio de banana. Muito legal. Além disso, você pode ver que ele conseguiu arrendar uma propriedade ao lado, que facilitou também o manuseio da questão da irrigação dele. Ah, perfeito. Deixou mais próximo ali, né? Mais próximo à irrigação. Então, assim, nesse período, ele praticamente triplicou, mais do que triplicou a área, né? De dois para sete hectares. Consequentemente, a produção também aumentou, evidentemente. Vamos seguir então, Leandro. Como é que era em 2019 que a gente chegou na propriedade? Ele tinha dois talhões, aproximadamente 5 mil plantas. O sistema de plantio era totalmente convencional, ou seja, manual. Você tinha que ir lá plantar, fazer a abertura da cova, plantar muda por muda. Isso demandava tempo, serviço, mão de obra. Isso acaretava no custo do plantio. O plantio e a colher era tudo manual e ele tinha um baixo capital de investimento. Como ele estava começando na atividade, ele não tinha poder aquisitivo. Às vezes faltava fazer uma adubação melhor, faltava manejar uma melhor irrigação. E isso impactava, talvez, na produção dele. E a média de produção da caixa dele era de 100 caixas mensais. 100 caixas mensais. Então, esse foi o diagnóstico que vocês encontraram em 2019 ali na propriedade. A gente vai rapidamente para um breve intervalo. No segundo bloco, a gente já começa trazendo o panorama atual. A gente já sabe que a média da produção subiu para 300 caixas mensais. O Leandro já havia dito isso. Mas vamos entender como o produtor conseguiu chegar a essa média. O Leandro já me adiantou anteriormente que não foi apenas por conta da expansão da área. Ou seja, tem todo um trabalho técnico ali, inclusive de melhora de qualidade. É sobre isso que a gente vai tratar no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Maravilha. Então, continue com a gente. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, mostrando hoje mais um case de sucesso do programa Senartec com foco na produção de frutas. Senartec, horticultura, mas também fruticultura aqui representada por esse personagem que o Leandro está mostrando para a gente. Rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre um case de sucesso, uma evolução do desempenho, dos resultados de uma propriedade, de mais uma propriedade, aliás, que participa do programa Senartec Horticultura com foco na produção de frutas, na fruticultura. Isso lá na região oeste do estado, região de Tangará da Serra, município a cerca de 240 quilômetros aqui, 230 quilômetros aproximadamente. Quem está aqui comigo e veio especialmente de Tangará para participar com a gente no programa de hoje é o Leandro Fach, que é engenheiro agrônomo e também, claro, técnico credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Ele que está presente ali no dia a dia de várias propriedades naquela região, levando conhecimento técnico e gerencial também, que proporciona que os produtores consigam melhorar o seu desempenho. Leandro, rapidamente, você trazia no bloco anterior, encerrou falando de como era a propriedade, qual era o diagnóstico da propriedade, no que diz respeito à produção de bananas, ali na propriedade do Glader. Então, em 2019, vocês chegaram com dois talhões, 5 mil plantas aproximadamente, e as características que você bem destacou aqui, né? O que mudou? Em 2020, já mudou bastante coisa. Primeira coisa que a gente fez foi aumentar os talhões, então, de dois foi para sete talhões. A gente tentou fazer plantio a cada quatro meses, para não dar tanta defasagem na oscilação dos preços e demanda do consumo, ele manter sempre um consumo meio padrão. Tem mais de 15 mil plantas, o plantio já foi mecanizado, ele já conseguiu adquirir maquinário, já conseguiu melhorar a questão do plantio. A colheita ainda continua manual, por causa da colheita da banana, você tem que entrar dentro dos talhões e colher a banana, não tem jeito. Tem um alto capital de investimento e a média de produção já subiu para 300 caixas mensais. No próximo gráfico, você tem ali a produção, essa diferença em números aí, né? Essa foi a diferença de produção do ano de 2019, de 33 mil quilos, quase 130 quilos, para 74 mil 160 quilos. Então, basicamente, de duas vezes a mais, ele multiplicou a produção dele. Aí vem aquela pergunta, né? Até fiz essa pergunta quando a gente conversava sobre a história da propriedade. A gente viu que houve um incremento de três vezes no tamanho da área, né? De dois para sete hectares, ou seja, mais de três vezes. E a produção respondeu pouco mais do dobro. É uma relação, eu entendo, que não está tudo produzindo ainda, né? Ou seja, ampliou a área, mas ainda tem mais para produzir. Esses números agora, certamente, serão maiores em 2021. Isso, ainda tem talhões ainda que vai produzir. E é aquela questão, conforme você aumenta a área de plantado, começam os desafios. Principalmente na questão de irrigação, mão de obra e plantio mesmo. Demora mais tempo, então você tem que crescer, tem que aumentar a produção, mas tem que aumentar com qualidade também. Você não pode ficar, se conformar com aquilo que você tem. Você tem que aumentar e tecnificar a sua lavoura. Perfeito, muito bem destacado, então. Excelente recado. Aqui, no próximo gráfico, a gente tem a produção mensal da banana. Em azul, que é a produção mensal da banana em 2019. E em laranjado, a produção mensal em 2020. Você pode ver que em todos os meses a gente conseguiu superar o ano de 2019. Com destaque, principalmente ali no mês 4, mês de abril, que foi o início da pandemia. Teve no final de março e início de abril, teve aquele lockdown em maioria das capitais, e aqui no Mato Grosso não foi diferente. E teve aquele medo, principalmente dos produtores, não vou conseguir vender meu produto. O que eu vou fazer com meu produto? Está tudo fechando, ninguém está consumindo, o que está acontecendo? E o Gléder foi ao contrário. O pessoal se fechou em casa, mas teve o consumo da banana. Então, ele teve um pico muito alto ali na venda dele. E tinha o produto para oferecer. E tinha o produto para oferecer. Perfeito, perfeito. Então, esse foi o destaque. A gente não fechou o mês de janeiro ainda, né? Estamos fechando o mês de janeiro. Tem perspectiva de quanto produziu aqui? Eu ainda não sei te dizer a perspectiva, mas vai manter uma produção superior ainda de 2020. Legal. Mais para frente, a gente traz essa informação, então, aqui para trazer para o nosso telespectador. Maravilha. Podemos seguir. Além da questão de só aumentar o plantio e aumentar a produção, a gente tem que destacar a parte gerencial também. Como é que era em 2019? Ele vendia a banana 2,48 por essa média e o custo de produção dela ficava em torno de 1,60. Então, a margem dele, ele ficava entre 80 e 90 centavos de lucro. Então, é uma margem muito pouca. Em 2020, já mudou. A gente conseguiu diminuir esses custos, fez aquisição de equipamento e tudo mais e conseguiu elevar o preço de venda de 3,13 para a média de 3,13. Então, um lucro de mais ou menos 2 reais. Essa elevação do preço de venda é só por questão de mercado, mesmo reajuste de preço, ou a qualidade também interferiu? A qualidade também. A gente tem mais ou menos uma média de 15 a 18 quilos por caixa da banana. Então, é uma banana grande com qualidade. Ótimo. Muito legal. Muito legal. Outra parte também que a gente conseguiu trabalhar com o produtor foi a questão do maquinário, da evolução da propriedade. A gente tinha muito problema na questão da irrigação na época da seca. Mesmo ele tendo a tarifa irrigante, que é aquela irrigação noturna, demandava muito tempo e ficava um custo muito oneroso na questão da energia. Então, a gente conseguiu instalar placa solar e também fazer aquisição de maquinários. Perfeito. Aí vem uma pergunta, né? Você falou que no início tinha um baixo capital investido, e depois passou a ser um alto capital investido, né? Como que ele conseguiu esse capital? Ele teve acesso a linhas de financiamento, né? Onde entra o Senar nessa história? Isso. Ele conseguiu o financiamento do trator pelo Pronaf. E a gente sabe que o Pronaf, ali, para o produtor, ele tem um custo reduzido. Então, o trator foi adquirido pelo Pronaf, já veio com a concha e o trator... Falta ainda alguns equipamentos para adquirir, que nem o sucoador, espalhador de adubo. Então, isso é para 2021. E a questão das placas solar é financiamento próprio. Então, facilitou esse financiamento. Como é que fala? As cooperativas já começaram a ver o produtor diferente. Não é que nem o produtor de soja. Ah, o cara tem muita soja, eu vou financiar tranquilamente para ele. As cooperativas para o pequeno produtor sempre teve aquele olhar muito. Ah, o produtor produz sócio sustento. Eu não consigo manter um produtor. Aí é fundamental, pelo que eu estou entendendo, esse planejamento também financeiro. E isso ficou claro com a presença de vocês lá. O produtor conseguiu ter essa sua administração melhorada. E isso, claro, foi um cartão de visita na hora de tentar conseguir acesso ao financiamento. Mais ou menos, essa é a leitura. Isso aí. Então, mostra como é fundamental, além da orientação técnica, essa assistência gerencial, ou seja, o produtor com uma gestão qualificada, uma gestão eficiente, facilita esse acesso a financiamentos. E aqui no caso aí, que acabaram melhorando e vindo a otimizar os trabalhos ali na propriedade. Eram fundamentais esses investimentos, conforme o Leandro está trazendo aqui. Mais um ponto importante quando você tem orientação, né Leandro? Isso. Destacar que a banana precisa muita água. Então, na época dessa época que a gente fica ali 4, 5 meses sem chover, sem ver uma gota de chuva, basicamente a gente tem que molhar muito a banana para ela não sentir, não fazer essa produção. E com a placa solar, a gente já consegue manter essa irrigação todo dia, sem nenhum estresse hídrico. Perfeito. Vamos seguir para os planejamentos para esse ano, para as metas? Quais são as ações para 2021? A gente trouxe a imagem do Eduardo, filho do produtor, que já está lá na propriedade também. E quais são as ações para 2021? Manter essa produção, ele quer manter e talvez aumentar essa produção, continuar melhorando a qualidade dos frutos e melhorar a questão do escalonamento. A gente vinha fazendo plantio de 4 em 4 meses, a gente vai começar a fazer plantio mensal. E como a gente fazia 2, 3 cortes na banana, agora a gente vai fazer somente um corte. Então, a gente vai plantar, tira o primeiro cacho, derruba tudo e planta tudo de novo. Perfeito. A gente está... Vamos exibir agora um vídeo que o Leandro fez, inclusive, ali na propriedade, mostrando um pouquinho do plantio. Eu queria que você comentasse esse vídeo, né? Esse plantio foi feito quando ali? Qual foi a orientação? Esse plantio novo, ele já foi feito com o próprio maquinário do produtor, quando é possível acompanhar no vídeo que o produtor, primeiramente, ele risca o solo, gradeia, risca para fazer o suco, depois ele passa jogando calcário, os adultos que necessitam e depois volta fechando essa copa. Então, depois ele só tem o serviço de abrir com a vinha de novo, colocar mudo e tampar. E esse plantio já foi feito com equipamento novo? Já foi tudo feito com equipamento novo. Tem alguns equipamentos que ele consegue alugar, que nem o sucador. Ele é o lucro, pô, R$ 800,00, uma taxa barata, mas a terceira é para ele comprar esses equipamentos para 2021. Perfeito, muito legal. Inclusive, esse registro, né? Mostrando ali como está o dia a dia da propriedade. Leandro, você trouxe as metas aqui, né? Do produtor. Aliás, parabéns para o pessoal ali da estância. Parabéns, Glader, e os demais produtores que participam. Aqui também com o filho participando, né? Ou seja, a família já unida aí, dando sequência na atividade. O produtor hoje tem interesse, não para 2021, mas em ampliar a área? Ele já está olhando realmente para a produção de bananas como um negócio bastante rentável, bastante promissor ali? Isso. O destaque do Glader é que sempre, desde o começo, ele via a propriedade dele como um empreendedor mesmo. Ele nunca estava contento com o que tinha. Ele sempre tinha a intenção de melhorar e nunca ficar na mesma coisa. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. O produtor tem que querer mudança também. Perfeito. Vamos encerrando por aqui. Eu só queria que você trouxesse, Leandro, a última informação. O produtor que está interessado, quer participar do Senartec, qual o caminho que ele deve seguir? A gente sabe que o programa não é apenas de um ano, é um programa de acompanhamento, portanto, é um grupo mais restrito. Mas quem está pensando lá na frente para outras oportunidades, qual o caminho que já deve começar a trilhar? No caso dos produtores em Tangará, procure o Sindicato Rural de Tangará, ou mesmo o MT Orticultura, na Unemate. Eles entrarão em contato com nós e indicarão a propriedade. Perfeito. Leandro, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigado pela tua presença aqui. Ao Leandro, parabéns e também a todos os demais técnicos do Senartec que fazem esse trabalho de excelência importantíssimo para ajudar no desenvolvimento dos pequenos produtores. Parabéns aos produtores que participam. Parabéns ao pessoal aqui da instância que conseguiu esse resultado e por isso está aqui hoje sendo apresentado para todo o Brasil. Um resultado, mais uma vez, eficiente da importância da gestão e do conhecimento técnico. Leandro, obrigado mais uma vez. Boa viagem até Tangará da Serra. E você que nos acompanhou, obrigado pela sua companhia, sua audiência. Até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho